e agora você olha aqui a cara do cliente na embreagem vai fiz na embreagem de novo aí vai e como olha aí olha a alegria dele saindo com a embreagem olha aí rolamento de embreagem de uma Toyota Hilux eu sei que o pessoal aqui do canal fica assim Netão você é muito riluqueiro Netão Netão você fala muito da Hilux Netão existe outras caminhonetes sem ser Hilux dá uma olhada nesse enrolamento e se eu contar para vocês que essa caminhonete chegou rodando aqui vocês acreditam e o cliente falou assim não tava meio com barulhinho mas eu tinha que acabar a colheita e aí eu vim fazer e não andou mas chegou aqui na marra falei rapaz eu quero saber como é que ela chegou aqui é isso que eu quero saber e como que ela chegou aqui e a Toyota Hilux que é o manual eu sei que algumas pessoas me perguntaram embreagem só tem em câmbio manual como automático não tem problema gente que não é de leigo é pergunta de leigo então entenda embreagem só existe em caminhonete manual e a Toyota Hilux aqui ó dá uma olhada mas vamos ver a quilometragem mais detalhes de serviço após a vinheta Olá senhoras e senhores saat Saudações, aqui que vos fala, Leandrão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fã É capaz de você ficar fã tanto da Hilux, quanto ficar fã do canal Peugeot, eu vou inverter, você ficará fã do canal BDA 4x4 e da caminhonetes de Hilux Netão, você é muito riluqueiro, Netão, para, eu não aguento mais Eu tenho a minha paixão, é um Peugeot, a Diesel Essas coisas que a dona Hilux faz, que as outras caminhonetes não fazem Não fazem, olha, eu já fui resgatar a caminhonete de outras marcas Uma melhor que essa, e a Hilux chega aqui rodando, meio amarrada, tropicando Mas chega, ela vem e chega Agora as outras não, então, cara, tá aí um dos fatores que são a lendária Hilux É isso aí, é isso aí É verdade Aproveitando que Amor é Maravilha acabou de trazer o S, vamos ver aqui Quilometragem 412 mil quilômetros rodados 412 mil, ano, 11 e 11 Então tá aí, ó Vocês perguntam se a Hilux 2011 é boa O que vocês acham dessa aqui? 11 e 11 com 400 mil quilômetros O que vocês acham disso? Tá aí, ó Para vocês tirarem as suas conclusões Beleza, senhoras e senhores Uma 11 e 11, 3.0, cabine dupla Caminhonete de trabalho, câmbio manual Excelente opção para começar no mundo diesel Uma caminhonete como essa aqui Claro, essa aqui, como eu já falei para vocês, gente Aqui em Sinop, caminhonete Ela é usada na sua natureza de construção Que é trabalho Olha o nome do item Caminhonete, ou seja, é um caminhão menor Certo? É um mini caminhão Então, portanto, aqui Existem as raríssimas exceções? Existem Mas geralmente Mas o modelo como esse aqui Para você entrar no mundo diesel É uma excelente pedida Câmbio manual Tem, inclusive, tem dessa caminhonete Câmbio automático também Se você preferir câmbio automático Pode usar um câmbio automático Excelente caminhonete Eu não faço ideia Da tabela fibra da caminhonete Essa hoje aí Durante o vídeo Eu vou puxar Vou ver a tabela fibra Para a gente comentar Beleza? Então Está aqui a Hilux Provando o seu valor Eu já falei Caminhonete que eu já vi Chegar em situações extremas Como essa Foi Triton Foi a S10 S10 Pitbull S10 S10 2014 Diante São todas as caminhonetes Que a gente viu Chegar nesse tipo de De Nesse tipo de situação aqui As outras Cara Bem menos para Beleza? Bem menos para Então é isso que eu estou falando Tem um escrito nosso E ele já falou Que está vendendo Um S10 dele Para comprar uma trovoada Busa da trovoada também Gente Eu estou gravando ela aqui A trovoada está começando A revisão ali Você vira a trovoada ali No elevador Olha lá E o seguinte Comprar carro à distância Você tem que manjar muito De carro para comprar à distância Para você não comprar Gato por lente Se você quer comprar Uma caminhonete Compre na sua cidade Ou na cidade próxima Da sua Para que você vai e volta E não perca a viagem Quando você dá uma pernada Nessa como eu dei De quase 3 mil quilômetros Tem que ser ceiteiro Você só tem um cartucho E você tem que sentar No meio Do 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 então tem que ser certeiro e como eu já falei de longe toda a montanha é azul e quero dizer com isso nas fotos você vai ver só a beleza quando chegar perto vai ver alguma coisinha e tal mas como eu disse durante o vídeo que é uma caminhete estruturada de pedigree único dono revisada para mim fazer um projeto pós compra sensacional para vocês um pacotão que eu vou fazer nada no vídeo da trovoada mas isso não deixar falar no vídeo da trovoada voltando ao vídeo desta embreagem aqui certo para trocar a embreagem é necessário remover a caixa do câmbio fora eu vou ligar essa caminhonete que sabe para quê só para o Zé Fizinho me dá a brilhante e inédita ideia de lavar a caminhonete antes de mexer ele vai falar assim olha eu vou te dar uma dica lave as caminhonetes antes antes do serviço tá bom Zé Fizinho eu sei que quer lembrar daquele jeito aqui e vou levar a caminhonete para lavador tá quando é regue aqui senhor e senhores vamos lá e eu peguei a roda da das W4 do nosso inscrito porque na provada como é que ficava agora tá aqui a provada já vai iniciar a revisão vai voltar para o escrito beleza a provada tem o vídeo dela né provado tem o vídeo dela e tá aqui ele mesmo o amado das multidões o amigão da vizinhança o Misia e o cara tá me perguntando aqui no vídeo porque você não gosta de caminhonete antes de mexer meu filho olha lá olha lá até para arrancar fora tá dando trabalho nunca ficar pressionou lá ó em gasopor ali ó olha aí meu deus do céu olha isso o filho cadê o cadê a parte do de fora aqui do nosso aí o caramba gente olha aí é impressionante né aí eu quero que vocês vejam esse câmbio certo olha esse câmbio aqui como ele saiu do carro veja por inteiro como esse câmbio saiu o rolamento derreteu e quando e quando ele for voltar para o ver isso aí vai o protocolo a diferença como esse câmbio volta para o veículo show de bola senhores e senhores muito bem bom então agora o caminhonete está no ar ali ó e a mulher maravilha fazendo revisão do pneu para ver se não tem remendo alguma coisa lá a consultora técnica dá uma olhada eu vou resumir com duas palavras e vou resumir com duas palavras para bem muito bem senhores olha aí aqui de embreagem estrunchado e vamos remover o kit fora dá um talento embaixo aqui voltar com o câmbio com tudo então para tirar a embreagem você precisa para tocar embreagem você precisa tirar o câmbio fora como foi feito aqui certo tirou o câmbio fora enfim agora vamos o seguinte e nesse vídeo não perca esse vídeo você vai ver uma dica sensacional de amassear pedal de embreagem uma dica sensacional quando for montar o câmbio eu vou ensinar essa dica vai ficar ó de cara Beleza enquanto isso você dá uma picada no like os combatentes lembra-se do que eu falei sobre como esse câmbio voltaria para o lugar olha aí esse é o protocolo águia olha a higienização dessa peça agora por quando o cliente chegar em casa e ele vai entrar debaixo do carro e olhar será que mexeram ele vai ver a diferença que foi mexido sim e qual que é a manha para deixar o pedal de embreagem bem macio primeiro lixar bem lixado aqui ó você também tá bem lixado ali ó e a moringa depois você lubrifica com graxa azul da boa ali a moringa certo e lubrifica o pino do onde vai ser montado o garfo que fica um pouquinho aqui o ex-piloto para encaixar bem na hora de montar e olha só que aquela coisa no senhor que é da coisa tá aqui do lado né aqui olha olha aqui dinheiro olha aqui senhores como atento olha a limpeza coisa olha o rolamento que vai usar aqui ó nasce japonês estão vendo aqui ó japan e nasce japonês e olha a limpeza do garfo e aí a gente monta aqui agora monta ali ó e falar o pedal de embreagem vai ficar tão macio que ele vai encaixar aqui peraí mas tá sem embreagem eu acho olha lá e não fica até o rolamento e lubrifica ali no garfo e porque essas lubrificações né tão porque essa camionete aqui é raios historicamente tem aquele barulho na embreagem né então que você faz você vai e não fica todo o componente aqui do do mecanismo nas partes móveis do mecanismo de embreagem você vai e lubrifica tudo até ali no lugar ali vai ser unificado beleza guerreiros desse jeito aí ó olha como que o o caminho volta e mais deixa eu mostrar para vocês lá na e lá na caminhonete vocês vão ver peraí João peraí e traz o pneu da da provada aí para tentar voltar às vezes o lado da livre uma roda da provada que eu acho que a gente vai fazer uma comparação nesse W4 aqui e já volto ali isso só um momento já mostra para vocês o negócio aqui na na da embreagem ó então estamos na revisão brutal da provada e chegou aqui o nosso amigo João Costa amigo e cliente já já teve 30 W4 já ele usou uma cada semana é a cara dele Oi e aí Guilherme eu tô olhando essa cor da caminhonete da dele que pesado essa cor aí e é bem parecida né milionário é bem parecida é um prata mais escuro né e o miolo sempre mais escurecido interessante e é vamos ver não show de bola João obrigado meu amigo acabou de fazer revisão aí o getão dele pegou o contato lá né beleza falou tá aí senhor e senhores a polêmica da roda da da provada né então para com essa polêmica desse original é verdade retomando o raciocínio seus senhores embreagem a melhor marca possível look trocou cruzeta de cardan e vamos fazer aquela limpeza em tudo aqui então vocês estão vendo preciso de duas cruzetas aqui nesse veículo duas cruzetas o rolamento uma cruzeta aqui o rolamento central do cardan e uma cruzeta no cardan dianteiro também então a gente tá dando aquela geral aqui nessa parte de transmissão dessa Hilux 2011 com 412 mil quilômetros então sembreagem original né então eu não sei eu acredito que não talvez seja a segunda troca da sembreagem eu diria e enquanto isso na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça aqui na sala de justiça é onde as coisas acontecem dá uma olhada como tá o rolamento de cardan totalmente rompido olha isso e a cruzeta ressecado aqui ó e a outra cruzeta aqui cada outro acabei de ver a outra aqui agora cadê tá aqui nos meus olhos aqui ó ó ressecar tá vendo isso aqui tá uma forma de na fogo que tava aqui no cardan por causa do rolamento rompido ó ó e a cruzeta aí o que acontece como a embreagem tá tão ruim tá tão ruim embreagem que ela abafou esse defeito aqui do cardan aí quando você vai mexendo agora você imagina se eu troco a embreagem e entrega o caminhete assim para o cliente que queria falar ó tô pegando tá dando soco aí fala tem que trocar tá ruim não não tava ruim então gente quando você vai fazer um serviço como esse o ideal é você fazer uma revisão da transmissão e inclusive seria o bom trocar o óleo do câmbio mas eu não quis trocar o do câmbio então mas foi falado então o ideal você até trocar o óleo do câmbio nesse carro aqui nessa caminhonete mas aí ó tá vendo é isso aí ó aí você sabe que aqui na sala de de justiça onde que o fichol e a mãe não vê eu mostrei para vocês minha nova máquina de solda super bantan lá sabe eu liguei para o vendedor e falei cara eu quero exabe não não exabe é muito cara exabe é cara tem que comprar outra qualquer lá falei cara mas cara eu que eu quero exabe quero saber se é cara e voltando aqui com o mestre beck olha só a precisão dele examinando se tá livre olha aí olha só e aqui faz um movimento de alavanca né quando você pisa lá na embreagem o senso o vamos lá deixa lá o cilindro tá bem aqui né e empurra para lá certo ele empurrando para cá olha lá para lá mestre beck olha lá vocês estão vendo e aí aqui tá o segredo lubrificação aonde faz a movimentação da embreagem olha aí ele tá conferindo ficou bom na hora de olhar olha o profissionalismo olha a movimentação dessas mãos veja que aqui é comprometimento com a qualidade tá ficando bom novo de e vamos lá senhoras e senhores vamos conferir aqui ó serviço na reta final feito de aço foi lavado olha lá câmbio removido e colocado um lugar novamente protocolo área como fazer você você bate o óleo sabe que passou e foi feito o serviço cruzeta nova planeja de cardan a cruzeta nova aqui também essa aqui foi trocada aquela foi lubrificada show de bola o cliente não quis tocar o óleo e fez só a troca da embreagem mesmo daqui eu vou baixar ela vamos testar a embreagem vai ficar sensacional vai até dar diferença seus olhos vai ter da diferença beleza é isso aí e vamos lá ver como é que foi a embreagem aqui milionário chegou do teste dessa caminhonete certo eu falei para vocês 2011 3.0 SR né eu acho que a o cliente é estándar né nossa aqui olha lá que beleza e beleza e beleza ó nossa ó e o cliente nunca teve uma embreagem como essa tenho certeza não dava não dava mensurar no vídeo fala o seguinte fica com um trecho dessa caminhonete ela entrando na oficina é fazendo barulho tava gravando o vídeo s10 e eu gravei ela manobrando escuta escuta o barulho só o só o chiado é ela escuta correto o cliente então esse pivô vai na hora da montagem vai continuar essa beleza vai continuar porque ainda estão boas foi poucos discos foram trocadas mas restante suspensão praticamente tudo vai ser feito beleza senhores e aqui todos os olhos toda a parte de lubrificação será trocada essa parte de lubrificação da s10 e você mexe aqui também os pedaços do do rolamento de agulha ali olha lá olha aí os roletinhos e vamos e vamos e vamos a quilometragem netão o centro não é ainda não é o s dela de outra caminhonete ali eu vou procurar mais dessa s10 E aí E aí viu aí ou melhor ouviu aí como eu falei para vocês olha olha lá quatrocentos e doze mil quilômetros rodados a Toyota e suas Toyotardas Toyotis ó seu Valdemar seu Valdemar seu Valdemar também tem uma caminhonete zerado seu Valdemar seu cliente vinte anos Valdemar ou mais é bom aqui no Valdemar é bom tranquilo posso falar vem pagar o carnetinho dele da do baú da felicidade ó eu vou demais ganhou um boné tão vendo aí não não dois dois mas um para cada dez anos e agora que acabamos de atender o seu Valdemar eu falei ele tá querendo comprar uma Nissan me chamou de novo aqui ó me chamou de novo seu Valdemar lá e aí e o nível d'água que o rádio que seu Valdemar aqui ó perfeito eu vou levar tá exatamente no lugar dele entre essas duas barrinhas aí tá bem no meio delas tá perfeito essa caminhonete aqui senhoras e senhores tem cento e setenta mil dá uma olhada o único dono nota 10 né E aí beleza o Valdemar e aí tu vai dar uma refletada Nissan para mim né ficar do preço falou que sai da Nissan aí senhoras e senhores muito bem aqui tá pronto o serviço agora vamos pegar para o cliente você vira aí a foto chegou essa raio que chegou rodando aqui e protocolo águia aplicado na troca da embreagem show de bola águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço e agora você olha aqui a cara do cliente na embreagem vai fiz a embreagem de novo aí vai e ficou bom olha aí olha a alegria dele saindo com a embreagem olha aí E aí E aí E aí